Um estilo diferente de tocar violão. Jonatas Ferreira é músico formado pela Universidade de Passo Fundo em 2017. Ele trabalha como professor ensinando alunos, de dentro e de fora do país, a tocar um instrumento que se diz apaixonado. Só que ele faz isso pelo fingerstyle, um método onde o corpo do violão é aproveitado para produzir sons. Entre as particularidades muda, por exemplo, o jeito de afinar e tocar nas cordas. Ele mesmo aprimorou a técnica e deixou o mais fácil de aprender com o projeto Finger Tab Violão para Todos. Quando a gente fala do violão fingerstyle, você está falando de estar utilizando ele de uma forma um pouco diferente do violão popular. De estar utilizando ele com melodias, utilizando baixos, fazendo uso do corpo com instrumentos percussivos. E o que eu fiz, esse projeto, ele nasceu de uma necessidade particular e está sendo realizado através do edital. Foi de colocar uma padronização na notação, na inserção dos efeitos dentro da tablatura, que já é um sistema mais intuitivo. O aluno, enfim, o intérprete, ele já sabe quais são as cordas que ele tem que tocar, já sabe as casas onde precisa pressionar. E o que eu fiz foi dar um aprimoramento para essa anotação, de colocar lugares estabelecidos para as digitações e para os efeitos. O projeto foi realizado pelo edital Criação e Formação Diversidade das Culturas da Fundação Marco Polo, através da Lei Aldir Blanc. Consiste em 11 videoaulas, em 3 módulos e um e-book. É um tipo de conteúdo que pode ser assimilado por estudantes em diversas etapas. Então, tanto para alunos iniciantes, vão entender os fundamentos da tablatura, entender o começo do instrumento através da notação musical. Para quem já tem alguma noção do instrumento, sabe fazer alguns acordes e quer começar a ingressar no universo do violão solo, tem material para isso também. E, inclusive, para pessoas que já têm conhecimento sobre o instrumento e querem aprimorar as suas técnicas e entender formas novas de estar executando efeitos no instrumento, também é um material que vai ser válido. E se você tem interesse em aprender a tocar violão de graça pelo método Fingertab, pode acompanhar as aulas no YouTube buscando por Jonatas Ferreira.